É gol do Flamengo, né? Gol do Flamengo, pô. Rodrigo Caio. Tchau, Corinthians. Tchau, Gambazeira. Tchau, Gambazeira. Gambazeira só ganha a Paulista mesmo. Só, só. Só, só. Não pode esquecer. 51 é pinga, rapaz, né? Mundial, não. Pô, né? Que é mundial, não esquece mesmo, pô. Dá cá, olha aí. Quer falar, mas já não sou. Ixi, já tá no final, já. Já tá no final. Eu gosto de cair nesse prédio aqui, ó. Ainda vai ter luto pra todo mundo, não. Já era a vista. É por isso que eu não tô nem aqui no programa. Corintiano, madrão. Corintiano, madrão. Corintiano, madrão. Pô, madrão. Desculpa aí, caralho, caralho. Pena que cê gosta, cê gosta dele. Também sou. Também sou. Oi? Eu também sou corintiano. Adoro quando ele perde. Politiano, madrão. Politiano, madrão. Politiano, madrão. Politiano, madrão, madrão. É, não. Não tem coisa. E os palmeirenses, São Paulo, estão tudo dando audiência pra Globo lá assistindo Politi. E eu? Cê tá doido? Tô nada, moço. Não, não, não. Eu não falei você. É. Jamais. Os ovos doidos. Os ovos doidos. Tava no meu curso de tiro, pô. Cheguei agora há pouco. Eu não dou audiência. Eu também não. Eu não dou audiência. Os ovos doidos. Eu tava no treino lá da... Pra tirar o... O porte lá. Na polícia. Na polícia. Aham. Isso. Polícia silícia civil. É nada, pô. É só por questão de segurança mesmo, né? Querendo ou não, a gente tem comércio, né? Tem que ter alguma segurança, né? Os caras chegam lá, batem na sua cara e fazem o que querem. Faz o que querem. Faz o que querem. É. Alguém viu os que querem mais? Alguém viu os que querem mais? Tem que meter o louco mesmo, mano. Opa, já ia meter o tipo de tiro no magrão. Tô chegando, velho. Tô chegando sem avisar. Ah, hoje eu matei o... No caderno. Foi. Foi. Isso eu sou... Eu ainda sou testemunha. Tem vídeo gravado aqui. Tem vídeo gravado aqui. Tá no... Tá no Twitter. Fiz igual a... Namorada do Neymar. Ô... Caso Catelli. Tava... Tava na minha câmera? Não. Não. Na câmera do seu Catelli. Ah, aqui. É. Se não ia ver, cara. Porque eu juro por Deus, velho. Não apareceu merda nenhuma de nós. Não, menina. Vem para cá do Catelli. Duqueei o escado aqui. Tá bom, tô indo. Tô indo. Uma rajadinha de leve Nossa, de leve? Foi mais forte que aquela sura com o Paulo Carramba Aquele dia Mais forte que a que eu dei no No Cid Foi, foi Foi Eu nem vi, Magrão, pela verdade Eu também não vi Eu acho que não caiu ninguém não Será, velho? Eu acho que sim, eu vi Não caiu ninguém não Oxi Pode ser que tenha traído Aqui não Aqui não Olhando ainda Ah, se tiver o máximo que acontece é a retolob Verdade Não dá nada não Quero morrer, falar a verdade Mas acontece Colete 2, colete 2 aqui É tipo 90% dos casos Volta pro lobby Tem dia que você malemar a folha e já vai pro lobby Falou a verdade Verdade Tem dia que chove Ele já quer dizer que ele tá certo Um tiro Tiro Tá tenso Ele mesmo tá Ainda tô acertando os tiros máximo Tá 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 mesmo Tá mesmo Curizada Camira finada Curizada Fala baixo pra vocês aqui Sabe qual que foi o meu alvo lá no treino tático lá? Quem acertar A foto A foto A foto da sua sogra Ô miserável Você é bom mesmo Você é bom mesmo Zucatelio Oi Oi A piseira tá aqui Se fudeu Ainda bem que ela não vê a tweet Já tá dormindo Ô miserável Você tá louco Você tá louco Miserável Pra menos uma vez Eu posso rir de alguém Agora eu vou rir de você Zucatelio Pois é Eu tenho que ficar bem quieto Pois é Botou o alvo lá Não errei um tiro Só no meio da testa Não errei um tiro Não, ele tava falando isso Mas Depois ele tava ameaçando Você é louco É claro Abraçar o capeta pra lá Abraçar o satanás pra lá Faz almoçinho É, faz almoçinho Você tá doido É, tá doido Traga a mão disso É, a gente não sabe Tem movimentos, por favor É, isso é É, isso é É, casamento Já que eu já Isso acabou Que a boca Destruiu o casamento A minha quase conseguiu É, KG A minha quase conseguiu isso Ave Maria Mas brincadeira Tá te falando Tá, tem tiro aí na frente Eu preciso de um carregador estendido aí pra Mini 14 Eu tô cheio de mira aqui, viu Tem duas 3x sobrando aqui Eu quero uma longa, KG 3x 3x serve ou não é mais longa ainda? Não, serve Demorou Agora tá uma 4 Tem uma mira holográfica sobrando também comigo aqui Eu tô querendo Eu tô querendo É, qualquer mira Ei, Zucateli Então você tá Caralho, velho Eu só acho M16, velho Você tá na miséria Pegar uma opção pra mim Traz pra mim Traz uma opção de M16 pra mim Previsão de estadia, Zucateli Um mês? O que tem ainda eu tô usando É, tá doido O louco, Zucateli Foi o Zucateli que gritou bravo aquele dia no grupo? Sei lá, cara É, ele não gritou bravo Gritou bravo, o bravo, o bravo Foi eu não Vou mandar ele lá pra cidade do Magrão Vou mandar lá pra cidade do Magrão É, a cidade que é a cidade É, a cidade da sogra Cascavel, né? É, tá ligado Vai pra cidade do Magrão Abraça que a causa é sua Abraça que é seu, Magrão Se tiver uma mirazinha sobrando aí Abraça que é seu, né, Magrão? Duas 3x e uma 4 Eu quero a 4 Magrão, Magrão Aqui tá Z, M16 Magrão, tem AKM aqui Você acha a arma? É, tá doido Eu quero essa AKM, Zucateli Vou buscar aí M16 Pé drops Eu tenho uma bilhão aqui, Magrão Você quer? Fazendo missão? De secundária Cadê o Zucateli? Tá arma aí? Eu tô deixando a missão de lado Cadê o Zucateli? Tá aqui, ó Me siga Zucateli, fala pra nós aí, pô Continua o estudo Não desconda nada Quanto tempo aí de Abençoado Você vai ter Mas eu acho que Vai ficar aqui até Só de semana agora, ó Bom demais, né? Bom demais, né? Bom demais Não senti Firme, firmeza Eu vou parar M16, Kaijê Vou pegar ela aqui, mano Vou parar de brincar Eu tô aí, né? Eu tô aí, né? Eu tô aí, né? Cadê, Kaijê? A mira Tô ali, tô ali Tô ali, vai Pegando a munição aqui De Beril Eu deixei a Beril aí, pô Eu tô chegando, chegando Peguei só a munição Dela, tia, um dela Eu também queria mais 762 Se tivesse sobrando aí Opa, a moto A moto chegando Você, você Eu tô com uma Cara, parece um mochilão Que diferente Mudou a mochila? Rapa 2 Aqui onde que eu tô Tem cara aqui embaixo Aqui, ó 762, eu tô precisando Cuidado aí, cuidado aí E aí, e aí Bateu o gás Bateu o gás, eu meto o pé Tô com uma Scarelli Pega a Scarelli Tô com uma Scarelli também Não, pode pegar Eu vou pegar outra arma aqui Scarelli tem aí? Vou querer, hein? Eu tô jogando com o Moffalee Vem, vem Eu tô sozinho aqui Em medo do meio dos caras Então, quer dizer? Vou deixar os miros Tudo aqui no telhado Tudo aqui no telhado Mira aqui, ó Tô no fogo cruzado aqui Cadê? Você, você Ó, os caras Tá tudo lá embaixo Eles vão cercar nós Cadê, KG? Atrás 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 Já me viram Já tão atirando em mim Vamos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sabe aí Vem pra cá Sabe aí Ó, tem um carro aqui Vamos vazar Espera só um segundo Pega os caras aqui Debaixo Debaixo Tem um carro logo aí Atrás 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 Vocês estão de carro aí Turma inander Vamos vazar stem Atrás 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 At Atrás 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 Vai pegar Não, é ladão É ladão Peguei munição, se precisar pra ela eu tenho Pegou o Ghost? Vocês estão de carro? Quem busca vocês? Eles estão de carro Não Não Vou buscar Sai pra rua, vou buscar vocês Vai pra rua Os caras estão vindo Passaram por mim aqui Eu acertei de seu carro Vai no fechado Vai no fechado Bora Opa, que isso mano Opa 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 Tô tentando Opa 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 Light Opa 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 Recebemos bem aqui Venha unnecessários O que foco está na cadeira? 1, 2, 3 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Batei um Acabou Só estragaram o time, só pegaram eu Eu fiquei de frente com eles, pô, tocando de frente Pô, então vou pegar os caras do drop Zé dropinho 4x aqui E ninguém foi com o drop? Drop não Chegando no drop Chegando no drop Jogou o outro, vai fechar pra lá Cara, aqui tá no mochila 3, eu dou um trabalho e não consigo achar a mochila 3, não vai ter o nome do lado Pegando a mochila 3 Opa, Zé Catelli Pegando a minha última grã, aí, ó Pegando, Zé Catelli Chegando, Zé Catelli Chegou vocês, mano Ah, caramba Ele tá rilando o outro, Madão O Madão tem uma trocação franca, assim Deu nada Chegou, Zé Catelli Ana, acredito Tem 13, aqui, Zé Catelli Ô Tá recarregando Ixi Eu tenho o tempo dele recarregado Tiago BH Eu tava, eu tava recarregando Eu derrubei um Subida é foda, é foda, é foda É verdade É se eu tivesse lá no alto do morro, pelo menos ia ver Tá bom Eu passei, já tava em cima, já cercando Vocês tão assistindo o final, hein? Bora Vai continuar, KJ? Fechiu Eu vou Eu vou Vai continuar Beleza Vai continuar, Zé Catelli? Tá, eu vou Vou dormir Então beleza, meu amigo Vou jogar mais umas aqui Porque Eu tô entrando tarde Hoje eu entrei tarde Eu dei umas 4 só Vou jogar mais umas 3, 4, Tati Eu vou dormir também Aí já paro, já paro Beleza então, gente Boa noite Boa noite Valeu Valeu Vai que não vai dar sorte igual a outra vez, né KJ? Vamos ver, ué Vamos ver, ué É que não aconselho É que não aconselho Pai, aí convida nós, hein? Aí já saiu, já Não, tô aqui Tô aqui Tô aqui Quem saiu? Quem saiu? Do café Ah Ah Você já 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 Madroupa 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 Opa Tem um cara aqui Um cara com dois aqui também Mas não sei se ele vai Ele vai Jogar Jogar Hoje não dá mais Hoje não dá mais Olha, tá o Vosso que tá sozinho Não conheço Se quiser Vamos puxar dupla Mais ou menos Na próxima Já chamou Já chamou Vai de três Ele é amigo Do Júnior Sempre ele joga Já jogou Jogou com ele Já brincamos Já Já Jogou com ele Já 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 O nome Que nome Diário Diário Ah oi 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 minuto começa o nosso gosto Cadê a G5? Acho que ele foi do MC2 Teve um jogo legal De nada De nada De nada De nada De nada A ver O que é o mesmo De nada De nada Opa, aí sim. Você já mexeu nas emoções, KG? Aqui, ó. Não, eu não já mexi, não. Olha lá, essa aqui, ó. Ainda não. Como é que mudou? Você vai lá no... como se fosse lá nas roupas, lá no inventário, né? Tem emoção. Aí você troca a emoção. Olha a caos. Olha a caos. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai vir com nós. Meu boneco. Meu boneco. Vai descendo muito rápido. Após a filha da manhã. Agora que ele precisa ser herói. Herói. Vai. 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 Se晚 OK. É uma dupla, aqui. Amém, ouvi a direita. Vou demorar pra chegar, Thiago. Se você quiser, eu vou untar mais um pouquinho. E eu não vou conseguir chegar, hein. Essa aí, a final tempo, não. Puxa para a esquerda. Isso, isso. Só caiu aqueles dois lá também. Têm dois lá também. Vai, Kaji, eu caio pra um lado, você caiu pro outro Mas ele tá no próximo Se você cai lá Se você cai lá, ele tá ferrado Mas ele tá no próximo Eta Mas tá aqui no mapa aí, que a gente precisa controlar Olha aí pra você ver Sentido safe já Ah, eles tão aí em campo bravo? Vamos aí Bora lá Então deixa eles pra lá Vamos aqui, sentido safe Perto de paradise Bora Daqui a pouco não vai mais deixar a partida de dupla Só o esquadrão Só o esquadrão Solo já tá tão difícil? Já Você tá em paradise mesmo? Não, marquei no mapa aí, ó Laranja aí, ó Um pouquinho antes O mapa parece que tá maior Não parece? Não, não é uma coisa Rapaz, o que tem de emulsão de AKM aqui na brincadeira Enchei a mochila já Enchei a mochila já Mochila 1 tá cheia já Tô aí, tô aí Aqui, onde eu no esquivo já tava tinha 2 Eu vou falar agora pra você Dificilmente você vai usar uma arma de vira longa aqui, né? Nesse mapa aqui Eu tô com uma 2X Optrônica holográfica Eu tô com duas holográficas Pegou as todas assim, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6 Peguei, se você quiser um pouco eu te passo Tô com 200 Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Deixar na pedra aqui 60 na pedra que eu tô parado aqui Boa, boa Nem passa pro paradise Você quer passar lá pra ver, dar uma olhada em alguma coisa Não quer nada, nada Vamos Vamos ali onde que eu marquei então Que é circulando lá 5, 5, 6, 6 aqui Eu não tenho mochila aqui, cara Mais nada Mochila 2 aqui Mais bala de barra Mais bala de barra Tá com 150 150, pô 4x aqui, Thiago Aí eu quero 2x, 2x, 2x 2x, 2x Optrônica soltei Olha, eu tô de boa, eu tô de boa de munição, cara Tô de boa mesmo Olha aí no mapa onde que eu marquei Vamos lá Só tô querendo achar Colete 2 Já tem Tem não, tô tudo full Ó, o colete eu já achei Calma, calma Essa última casa eu tenho aqui Então aqui BZ Não, não BZ eu já dei Eu tô da 4x aqui Caramba Então é o M4 aqui, ó Ó, eu já tô de BZ BZ já Outro colete 3, 3x 3x é bom Ó, galera Vão subir, vambora Vão subir, vambora Botando a galera das costas ali Eu limpar a DICE Sua direita aí 5x 했 1x 3x 4x 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 5x 5x 4x 4x Opa! Opa! Tiro nas costas ainda. Cadê? Cadê? Dentro do gás. Os gás. É, os gászinhos, né? Que se chama, não é? É. Dentro do gás. Aqui, ó. Tô ficando o máximo de tempo possível dentro do gás. Como é que cê tá aí, Thiago? Tem só um. Pega um aqui. Pega um aqui. Pega um aqui. Ei! Bora? Bora! Bora! Fechou longe até! Não tem 3 segundos Eita, aqui ó, direita nossa Vontade de ir lá, ruxar, mas o gás tá vindo, larga a mão né Cajinho Larga a mão, larga a mão Tô com pouco kit Tô com 5, carai, carai Eu tô com 2 Colete 2 aqui dentro, Cajinho, tá sem? Não, tô querendo capa só Achei mais um Passei, bati, bati Passei, bati Corta, vem comigo Corta, vem comigo Boa KG, tô aqui ainda, dá pra levantar ainda Peraí, peraí, tia, não cai Deitei um, você deitou o outro Pra mim contou 2 kills É, eu deitei um aqui Um deles lá, eu redei, tá Valeu Vê se tem um colete que presta aí Cadê aquele colete? 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 Ah, nem sei onde tá mais agora É mochila 3 Mochila 3 aqui Também tem Agora eu tô bonito de birico kit Esse é o famoso ZHzinho Que a gente te apresenta Exatamente Bora, Tiago Bora, Tiago Bora Mas se ferrou Mas se ferrou Fechou longe? Não Tá próximo Tá próximo E é um SLR ali do rapaz Quase Quase Quatro kits Agora eu tenho Tô com 5 Tô com 5 Tô com 5 Tô com 5 Ó o colete que eu tô fudido Os cara foi tirando a nós pelas costas Se fudeu, né? Ainda bem que eu vi da onde veio o tiro KG Se você não ver da onde veio o tiro Você vai correr Você se fode Eu digo assim Se você não ver da onde veio o tiro Se você vai correr do gás Você se fode Você tem que procurar um abrigo Se ver da onde veio o tiro Eu já tava lá em cima, hein Agora eu preciso ir lá Tem cara no gás ainda, velho Eu não acredito, mano Tem Bora, bora Não é que não é gás, não Não é que não é gás, não Eu tô andando aqui pra ver se eu... Achei um capo Um capo Preciso de um colete Chila 3 aqui, já Colete aqui Já tem Colete aqui Colete aqui 2 ou 1? 2 2 Ótimo Pega rápido Pega rápido Mas tá vindo Bora Bora, bora, bora Vou usar só um biriquinho aqui Antes de pular Completar a vida Esse aí se fodeu com nós, KG Tá achando que nós acabasse Igual nas heranças, né Morria qualquer trocaçãozinha Ah, KG Bora aí, bora aí Troca mesmo Fez quanto da espina também, né, Thiago Faz parte, mas melhorou bastante a trocação nossa, né Antes de toda trocação nós morria, Fih Vou marcar esse gás aproximando aqui Tem uns caras que gostam de cheirar o gás, né Adora Adora É um cheiro a gás Vamos jogar aí, ó Ixi Vamos embora, Thiago Vamos embora, porque Vamos marcar lá, ó Ó onde foi parar Passar a ponte, né, cara Aqui já era, já era Passar por Painanha, direita? Ou não? Passar pela ponte mesmo É direita e esquerda Painanha aqui mesmo Pela areia Pela areia Aqui, né É Aqui do lado nosso Tá, mas Ah, mas Eu tô indo pela esquerda Eu tô indo pela esquerda aqui Tô indo contigo Muito longe, muito longe Deixa os caras trocar Deixa os caras trocar Troca aí e morre pro gás, né Exatamente Exatamente Com o gás aí, já tem pedaço Dez segundos já, mano Então Então O outro tá preocupado em trocar ainda, KG É louco É louco Tem um carro ali O carro ali tá preocupado em trocar É a arma na mão Não, KG Pode aparecer um caboclo do nada É a arma na mão É a arma na mão Meio das pedras Meio das pedras aqui Achei um player aqui, KG Vou passar ele É o que eu falei, Thiago Não era pra você ter tirado, KG Ah, Thiago, Thiago Não pode ver play e atirar não, Thiago Não tem campo aberto Caramba, Thiago De jeito De jeito De jeito Vamos pra próxima Pegar a experiência Não pode ver Não pode ver play e atirar Não pode ver play e atirar Não tem que pegar Pegar o primeiro Primeiro Eu domino o próximo Acer Só para Só para Para o papel Quando o play tá de frente Mente mesmo Não pode ver Então, Corinthians Deu 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 E de novo E de novo Toma aí Toma aí Boa Matou meu Matou meu Vandocas A cara não veio ninguém É uma dupla aqui do lado direito Tá indo ruim Será? Parece que sim Tá lag? Seu também? Eu também? Tá É oceania É oceania É É É 48 Vivo Pra ser oceania ainda Ah 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 Merda A merda Bosta Isso América do Norte Pelo menos Né Bosta Que foda É uma 6x aqui Tiago, quer? Não Não tem nem arma pra isso E nem espaço, nem mochila ainda Capa 2 aqui em cima O que tem aí? Capa 2 Colete 2 aqui dentro Capa 2 Cadê aquela milha? Tá com ela ainda? Não, tá ali no skip Ele fora ali Ele já te dou Pega aí 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 Sem comer tem um monte ao drop o louco a coronha tática agora serve na mutante mutante tá sabendo dessa? não serviu aqui na mutante tem um paint-in-sniper aqui foi QBU e um compensador de recuo compensador de recuo serve pra KM né? serve 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 tá aqui onde eu tô já tá comigo eu já tô com silenciada na mutante porque deu o silenciado também K2 K2 já tem eu não tenho estendido de KM KM QBU eu mesmo mas serve aquele paint-in-sniper serve na QBU 6x aqui você quer? 6 ou 3? 6 não não deixa eu pensar deixa eu pensar em vocês quer? quero mochila 2 também eu preciso comigo espacês vão as 10 10 ali mesmo jogou a primeira pessoa cadê? ah eu só jogo quando é de primeira mesmo quando eu vejo o cara onde eu tô tendo o sila 2 e o paint-in-sniper também tá aqui marca aí que eu já fui e a coroia prática tá aqui vai cair no mapa que eu já fui vai cair no mapa que eu já fui muito muito achei uma bolsa 2 também aqui agora eita beleza entrei numa casa aqui com 3 kit rapaz deixa eu já tô deixa eu já tô com 2 e 1 kit eu tô com 5 kit mira 4 aqui mira 4? aham não não mais kit mais kit não consigo pegar pegar agora eu pego agora eu pego e aí achei que eu queria eu queria pode jogar fora essa parte pode jogar fora essa parte pode jogar fora essa parte vem 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 nós tem que ir embora nós tem que ir embora embaixo ou tá em cima? embaixo aqui embaixo aqui vem comigo vem comigo aqui ó 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 Caçar os caras agora É, lotear não preciso mais não Nem eu, nem eu É, lotear não Agora ruim Agora ruim Alguém saiu de Itatimok Próximo Ninguém Ninguém caiu aí não Deixa lá do outro lado Puta, zona vermelha Pegar brilho na casa É, aqui também tem uma Pegar brilho aqui E já passaram Aqui tem porta aberta Aqui tá Aqui também Aqui também Deixaram o kit pra trás Deve ser que eles dois Deve ser que eles dois Caindo lá Deixaram o kit pra trás também E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. As pilhas do meu controle estão fracas. Cadê? Vou trocar as pilhas aqui. Faz escova para mim aqui rapidinho. Para ir numa moitinha aqui. Vou trocar as pilhas rapidinho aqui. Vou trocar as pilhas. 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 Voltei. E alguém não? Não, não. Saiu nessas casas aqui ninguém? Ninguém. Não caiu ninguém depois do nosso lado esquerdo. Só tem aqueles dois caras lá. Estou tentando ver se eu acho que eles aqui em ruínas, mas vai isso. Olhar essa casa aqui, Cajê. Achando, achando. Cuidado aí, cuidado aí, Thiago. Está limpo, tem kit, tem tudo aqui. Também tem kit. Também tem kit. Não vai parar de pegar kit. Não chega, não chega. Também não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui por trás, aqui. O 25. 24. 34. Bora. vai ter o pé já i, já i meteu o pé porque deixou enruína eu te falei, te falei a trocação vai ser aqui vai outro kit só cuidando pra ver se não tem cara das costas aqui esperar o gás chegar pra nos avançar junto com a gente tamo do lado já ele vai vir girando aqui entendeu? entendeu? eu tô de olho aqui nas costas rapaz que fica nego em tocar dentro de ruínas aí agora é, eu não vou entrar lá não bate isso aqui nego vindo da ponte tá vindo? tá vindo não pode ter né não ouvi nem um tiro aqui da cadeia opa, opa o que? o Tiago pega a cifra pega a cifra faz aí só escutou granada não? não escutei 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 a gente tá vendo eu acho que ela do outro lado de ruínas ruínas onde é que essa porra fechou? 30 segundos vai cortar pelo meio que a gente tem que cortar vai fechar mais a gente tem que voltar cara de cara aí a nossa esquerda nossa esquerda aqui tem M24 pra frente também tem cara achei que era um cara do amor do amor os caras não tem se você ir final KG você tá trocando dentro do gás? parece né campo aberto aí acima em cima a sua direita nas pedras já vi já era já era já era roubou minha kill KG roubou minha kill KG tá aqui ó tá aqui ó tá onde? aqui ó tô aqui nesse rumo aqui ó de 105 eu vi bala caindo aqui vamos girar vamos girar vem rotacionar o cara se matarei sozinho aí KG vem pra cá tá muito longe Thiago 16 segundos tudo só vai depois da nós tudo só vai derrubaram 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 carai derrubei um e derrubaram Thiago Thiago marcaram não dá pra ir não KG tá não o cara caiu lá ó bosta tiro na cara o cara não cai o cara não cai seria isso aí foi na hora que eu passei você morreu o cara tá só é o cara da E-24 ó o cara da E-24 ó é o cara da E-24 ó é atrasada é ruim demais e feche fechar mais uma fecha mais uma fecha mais uma o cara E aí a luta de tabu de tabu e esperar um pouco para um pouco se eu sei se eu sei a minha Tá carregando também aqui ainda Essa partida aí tava na nossa banca, gente Tchau, tchau 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 70 caras só Tchau Uma dupla Tô vendo não Tô vendo não Você trocou de posição então Tô trocado Tô trocado Tento pra Alpha Alpha não Bravo né Nossa, fechou do outro lado do mundo Tô Tinha a rápida vazar Dois minutos só Não precisa Quando tem pouca gente Tão furto hum hum eu vou tirar rápido e vazar é o que eu to fazendo tem uma moto aqui KG, relaxa, acabei de achar então beleza, beleza moto é rapidão já é, já é a moto ta aqui ó na saída pra lavoura aqui ó beleza beleza já passou aqui já né já né pra deixar a moto pra nós aí KG a moto tá aqui ó aí é bom aí é bom eu vou lotir a lavoura aqui ó você fica desolindo a moto aí fechou fechou vou achar uma mira uma mira aqui cadê a moto cadê a moto não saiu da casa aí viu vi não, vi não daqui eu to vendo ela KG vou dar um tiro perto dela aí pra você ver lá vi lá vi lá vi e aí 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 o cara e aí É ó AKM Estou sem selecionar nenhuma das duas Só o kit que não tem Vamos lá para o ratinho, tem que atravessar já do lado Pega o direito aí Pega o direito e vai reto Ai! Ai! Se não tiver ninguém aqui, dá para dar uma luteada boa aqui Se tiver também não é mata, né Kadi? Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí Acabei de ver lá Tem de ver lá Está na nossa frente aí Tem Onde? Estão ruxando, estão ruxando Estão ruxando Volta, volta, vem Vem comigo Vem comigo Estão no primeiro golpão aí Eu estou perdido, não vi eles? Então, mas vai vir já Vai vir já Estou na Disney, né? O carro deles aqui, ó Eles vão aparecer, eles vão aparecer nesse meio aqui, tia Vou pegar a pedra aqui, ó Onde que fechou, Kadi? Vamos pegar o carro deles e sair fora? Vamos, vamos Vamos Vambora Tudo bem Eles pegam a nossa moto Eles pegam a nossa moto Isso E atravessar aqui agora, ó O carro não sobe não O carro não sobe não É legal Aquele lugar que você gosta de cair lá embaixo lá, tá livre? Tá sem? Não Tá, tá, tá sim Mas daqui a pouquinho fecha pra lá de lá Tá, 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 tá Quer ficar aqui Galpão? Pode Pode ser Daqui a pouquinho fecha pra lá, mas dá pra ele ir a pé agora também, né? É Cara, lá na cara na frente lá, Tiago Aqui ó, marquei Acabou de entrar na casa Vou dar a volta por aqui Quanto? São um só? Eu vi só um por enquanto A casa da direita ou da esquerda? Fala pra mim Da esquerda minha Acabei de ver Posso tirar, eu pego ele Não, não Tem que achar o outro, cadê o outro? Acabei de ver ele saindo Olha lá o outro lá Tô sem kit, você acredita nisso ou não? Eu tenho um só Os dois na mesma casa agora, os dois Eles vão vir pra cá, Cadê? Quem se perde pra trocar aqui? Você acha que eles vêm? Ah, certeza né Atravessar pela parte de chão ali Olha lá eles lá Vamos pra outra casa agora Pra ver sua rua Ah, eles tão vindo pra cá É, é Você quer rushar lá? Você quer esperar eles? Você que sabe Você que sabe Você que sabe o que quer fazer Eu quero trocar É aí, eu tô saindo Olha o colete, velho Olha os caras vindo É, a moto nossa Parou o boto lá Olha lá Ih, o bicho vai pegar ele agora Vamos trocar Vamos Olha o carro chegando também Tem alguém vir pra cá Eles saíram Saíram, subiram o morro ali Vamos atravessar a safe logo Lá que esses caras é pra lá Mas safe, vai pro lado de lá? Não vai não Ah, vai Vai, vamos pro lado de lá Vamos Vai, vamos, vamos Cuidado aí, Thiago Os caras estão vindo pra cá Parou aqui Parou, tá aqui, ó Vira pro caralho Para aí O que você fez? O que você fez? Ué, eu recuei, ué É, você voltou pro golpão? Não, eu peguei cor, Fih Ah Tá foda, véi Tá foda Tira pra todo lado, Fih Agora mete o pé, Cajê Olha lá Olha os caras tirando nós lá Vamos marcar eles aqui, Cajê Agora até a morte Vamos marcar eles aqui Agora, vem pra cá Vamos marcar eles aqui Esse passaponte, não Entendeu? Ninguém passa a ponte agora Aqui não Vai ter que dar a volta Marca, marca Colou o pneu Dá visão, Cajê Tem que dar uma volta pra trás Subir o morro Marca aí Eu vi, marca a ponte aí Tô marcando os caras do morro aqui Opa Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui, ó Aqui, ó Marquei no mapa aí Eu não tô conseguindo ver eles Marca a ponte Estou sem birico Marca a ponte Aqui não vai passar ninguém, não Marca a ponte Tentando, mas tá foda Tá foda Ih, fechou pro lado deles lá agora Agora nós temos que atravessar a KG Não, cara Você tá louco? Você tá doido? Ah, não Tá certo Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiram Tomaram outro rumo Saí daqui E os caras da ponte? Aqueles que atirou de nós Voltou Daqui tá bem Olha lá, olha lá Tá vindo Então vai pular na água aí, ó Ih Aonde, KG? Me dá a diga Lá na onde você marcou Agora ele tá indo com o golpão Sentindo golpão Acabei de ver A safe, bora Eu tô sem kit Não posso esperar não Tô sem kit Tomei uma na cabeça aqui Você quer saber Ixi, maria Tô sem kit Só tem bandagem Só tem bandagem A safe, chan Calma, calma, calma Bora Bora Você já foi, né, KG? Eu já fui, cara Tô falando pra você Só tem kit É, bandagem Os caras pegaram o carro Com o pneu furado Ah, porra Consegui furar o pneu do carro Ele pegou Ele vai tomar gás agora Não vai atravessar não, filhão Não vai nada Caralho, pega Pega, pega Aí vão falar Pô, esses caras não desistem de mim Deixa eu ver aqui se tem um berit Um berit aqui, Thiago Tô fudido E aí É um só que tá ali, KG? Só mira Só mira Só um Só um Tá sozinho Ele perdeu o parceiro Perdeu o parceiro Você vai, você vai Sentido safe, né? 19 segundos Pois é Tô sem kit Tô igual você Que a gente tem bandagem Também tenho Também tenho Não dá pra chegar Não dá pra chegar Achei um kit Bora que esse finalzinho Vai ser pânico Aqui é o capo Que o meu Tô batorado Eu tô de coletivo Eu tô de coletivo Eu tô de coletivo O capa um Eu também Minha daça Olha o gás A gente protegeu bem o lado de cá para os caras atravessar A gente protegeu bem o lado de cá para ninguém atravessar A gente protegeu o lado de cá O K2 Acho que ninguém passou aqui com a Gea É o carro chegando A pessoa tem sempre meter bala nele Vazou Achei aqui, ó Dois Indo pra safe Vem safe, Thiago Bora Tô na sua direita Na sua esquerda Pode ser aqui dentro? É que dentro é safe Quer subir? É não, mas já pegou Aqui dentro é Fora é Não deu não Ah, que dá Deu Como é que sobe agora? Pelo canto ali Outro kit Dropa um pro pai então Que eu tô sem Então vem, então vem Mochila um, capa um, colete um Só tem bala Olha o cara ali na pedra Cara ali na pedra Vou fazer a gaela Vai da puta Ó, pega o kit Pega o kit aqui Vai, vai Eita Se ele jogar outro, tô fudido Vai daí Vamos safe Vamos safe Vamos safe Vamos safe Bora Chegou? Chegou? Não sei não Joguei um monte de tiro lá Em cima pelo menos Drop aqui na esquerda, cara Ó o drop aqui, cargê Na esquerda Tá dentro do gás drop O gás bateu nele agora Ele vai vir Já deve ter Ele deve ter saído já Usou que ele pode disfarçar Só, né É M24 M24 aqui Do meu lado Puta Queria usar o belico Mas não quero nem parar pra usar Parar Tomar na cabeça Achei Achei A esquerda A esquerda minha aqui Ó lá Ó lá Vamos subir mais um pouquinho 12 segundos Thiago A esquerda Não entendi Mas diga assim Ó o gás Vamos subir um pouquinho mais Um segundo Queima a fera Saiu Carai 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 Já me deitou Fui da puta Aqui Tem a cover Cague Tem a cover Cague Tem a cover Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Esses caras Trocar Eles tem capa 3 Pega um abril Pega um abril Cara vamos sair agora E você passa fogo neles Ó Aí ó Tá vindo Tá vindo Só frente Aí Subiu pro morro Subiu o morro Vai em cima Esquerda Tipinho Pedra da frente À esquerda Tem um É a dupla Dois Aí ó Se tiver HE Mentira Você viu isso? Eu vi Ficou miado os dois Olha ali Olha só Os dois Miadão Até caí Nesses Deado Acabei com colete E o outro Tá sem colete Aí ó Que furada Mãe E a M4 Tá uma bosta Essa M4 Tá uma merda Uhum Se você caia Não derrubava Poxa Derrubava Tinha derrubado Toma Tomou na cara Toma É também Eu deixei tudo Os dois Miado Ó Colete dele Já era Cap e colete Já era Já tinha deixado ele De colete Miado O outro Sem colete Ele quebreu Um colete Filha da mãe Tem que sair Dois Mais um Tá vindo Amor Repugado 2-2 Ó o cara Rilando De frente Pra fumaça Tranquilo O outro Deitou Deitou Ganharam Ah Esse cara é ruim Esse cara é ruim Thiago Esse cara não é bom não Não é pra ele ganhar Essa fácil É mais uma que a gente Parou Ah cara Deixa eu ver Que horas são Vai ser uma hora Pra você Uma hora Uma hora Também é meia noite Beleza Vou dormir Uma hora Uma hora Já Tá certo Amanhã Alô Até mais Até mais Boa noite Boa noite Boa noite Se eu pego O que eu ganhei Aqui O que eu penso Boa noite Beleza Um Vamos lá. 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 Vamos lá.